Olá gente, seja muito bem-vindo, você está agora aqui no seu canal Aprendendo na Palavra, eu sou o missionário Cleiton Santos, seja muito bem-vindo mesmo, a paz do Senhor Jesus para você. Bom, quero convidar você a se inscrever, se você não for inscrito no canal, é só clicar no ícone inscrever aqui embaixo, é muito fácil, tá bom? E só lembrando que agora também você pode ser membro do canal e passar a receber conteúdo exclusivo, é só fazer a sua assinatura aqui no ícone seja membro também. Bom, o vídeo de hoje o tema é um pouco duro, não é? 5 pequenos pecados que podem te levar ao inferno. É um tema pesado, um tema forte, muitas pessoas não querem comentar sobre isso aqui no YouTube, até porque não dá audiência, vídeos sobre esse assunto dificilmente dá muita audiência, dificilmente as pessoas querem ver. O que as pessoas querem ver mesmo é pregações que levam elas a vibrar, porque elas vão ficar ricas, porque elas vão melhorar de vidas, porque elas vão se tornar famosas, mas nós temos um compromisso com a Bíblia e vamos trazer para você um alerta para você, principalmente para você, meu irmão, que quer mudar de vida, para você que quer viver bem com Deus e não quer deixar nada atrapalhar a sua comunhão com Deus, tá bom? E só lembrando que nós queremos aqui comentar 5 pequenos pecados, mas pequenos entre aspas, porque todo pecado faz com que o homem se separe de Deus. Esses pecados aqui, preste muita atenção, esses pecados aqui são pequenos, mas é aos olhos de muita gente. Ou seja, para muita gente, esses pecados que vamos estar apresentando aqui são pequenos, mas que na verdade são graves, e que as pessoas consideram como pequenos, mas que são graves e muito graves mesmo aos olhos de Deus. E vai aqui um alerta para você, não passe a ver o pecado como grande como pequeno, passe a ver o pecado como desobediência contra Deus, passe a ver o pecado como uma barreira que é colocada entre o homem e Deus. Cada pecado cometido é um tijolo colocado nessa parede, e que se não houver um perdão e um arrependimento genuíno e verdadeiro, essa tal pessoa ficará distante de Deus, tá bom? Então são pequenos aos olhos do povo, mas que aos olhos de Deus, segundo a Bíblia, são pecados graves. Porque a Bíblia já diz que um abismo atrai outro abismo, não é verdade? E ainda que um pecado não tenha um tão alto grau de gravidade, mas se ele não for abolido, aquilo pode crescer. A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. E só lembrando que se você quiser que a gente faça um vídeo 2 comentando outros pequenos pecados aos olhos do povo, que é grave aos olhos de Deus, coloca aqui nos comentários. Missionário, comente sobre jogo. Missionário, comente aí sobre crentes participarem de carnaval. Comente aí, crentes podem jogar aí na telecena, na megacena. Coloca aqui nos comentários que a gente faz um vídeo 2 comentando a luz da Bíblia. Muito bem, você está agora no seu momento devocional AP. É um momento que nós trazemos aqui vídeo de reflexão, de alerta. E o primeiro pecado que aos olhos de muita gente é pequeno, mas que é grave aos olhos de Deus, é a cobiça. O próprio Deus já nos fala em Êxodo capítulo 20, versículo 17, a palavra de Deus diz Deus já vem lá do tempo da lei proibindo a cobiça. E quando a gente vai para a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 36, a Bíblia Sagrada diz assim, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. O salmista está dizendo que ele quer ter o coração dele inclinado para os testemunhos de Deus, para a palavra de Deus e não para a cobiça. Como é de conhecimento de todo mundo, a cobiça vai gerar inveja, essa pessoa se tornará invejosa, né? Então, meu irmão, a cobiça é quando você não pode ver ninguém com nada que você quer ter. Tudo aquilo que o seu próximo tem, você cobiça e você quer ter igualzinho. Até mesmo aquilo que não precisa. Ou seja, o celular da pessoa presta até o dia em que ele vê alguém com o celular melhor, né? Basta alguém comprar o celular da Xiaomi, da Xiaomi, como você, assim, querer chamar, a pessoa agora já não quer mais o celular dela porque ela já quer outro celular. Não pode... o carro dela é bom até a pessoa comprar um carro melhor. E quando a pessoa compra, ela quer ter um igual. Isso é a cobiça. E muita gente vive debaixo desse pecado direto e acha que é uma coisa normal, que é uma coisa simples. Ah, eu não estou matando ninguém, não estou roubando, eu não estou adulterando. Então, a cobiça é uma coisa simples, que não tem gravidade alguma, mas que tem gravidade, sim, aos olhos de Deus, porque Deus já vem proibindo, olha, desde o tempo da lei, a cobiça. E tem crente que cobiça, né? Tem crente que cobiça tudo. E o pior, às vezes, muitos cobiçam e acham que não estão cobiçando. É aqui que está a gravidade porque a pessoa já está cega, né, diante do pecado. Ela não vê mais a gravidade do seu pecado. O segundo pecado que queremos comentar aqui, que muita gente leva na brincadeira, achando que não tem nada a ver, é a mentira. Contar uma mentirinha aqui e outra ali. Contar uma mentira para pegar uma vaga de emprego, contar uma mentira para conseguir o Bolsa Família, a pessoa vai lá e mente, né? Pessoa que nunca pegou no cabo de uma enxada na vida, aí ele vai dar entrada na sua aposentadoria, e aí ele chega lá dizendo, olha, eu sou agricultor rural, eu nasci na roça, eu vivo da roça. Ou seja, contar uma mentirinha para se safar, para se dar bem, para tentar resolver um problema. Vai lá e conta uma mentirinha, achando que não tem gravidade alguma aos olhos de Deus. E quando a Bíblia fala da mentira, a Bíblia apresenta como grave. Nós temos o caso de Ananias e Safiras, que chegaram ali diante do homem de Deus, diante de Pedro, dizendo, olha, nós vendemos aqui a nossa propriedade, e o valor foi esse, eu estou dando aqui para a obra de Deus. E logo depois chegou Safira contando a mesma mentira, e a Bíblia diz que eles morreram porque mentiram, não aos homens, mas mentiram a Deus. E Paulo escreve em Efésios 4 e 25, olha o que que Paulo escreve. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo dizendo, irmãos, deixe de mentir, pare de mentir, pare de ficar falando mentira para o seu próximo. Então a mentira é tão grave, que quando a pessoa mente, a pessoa está sendo opositora do próprio Deus, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então quando eu minto, eu estou me opondo a Deus, eu estou ficando contra Deus. E muita gente considera como uma coisa que não tem nada a ver, mas que tem sua gravidade, e aquele que serve a Deus deve se afastar de qualquer coisa que é mentira. Ok, meu irmão? Se segura do lado aí, porque o negócio aqui vai apertar. Tem muita coisa que a pessoa leva na brincadeira, achando que não tem nada a ver. E o que nós queremos falar aqui como o terceiro pecado, que muita gente acha que é pequeno e não tem nada a ver, é o fuxico. Tem crente fuxiqueiro, missionário? Tem crente fuxiqueiro, que não vai para o céu, porque o fuxico é proibido por Deus. E muita gente, quando quer fuxicar, usa aquele famoso pretexto, aquela famosa desculpa. Irmão, eu estou contando isso aqui, que é para nós orar. Eu estou contando isso aqui, que é para nós orar, para essa pessoa ser liberta. E usa isso como um pretexto, como a gente sempre tem comentado aqui. Então, meu irmão, se afarte do fuxico, deixe de receber mensagens, de mídias aí, de perfis por aí, onde o foco é promover fuxico, né? Qualquer coisinha que sai sobre um determinado crente, ainda que não seja nem verdade, a pessoa espalha pelas redes sociais, aquele fuxico, aquela mentira. E a Bíblia fala em Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem falar mal de seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, meu irmão, não fale mal uns dos outros. Quando a pessoa se senta para falar mal de um irmão, criticar um irmão, denegrir imagem de um irmão, ainda que seja na brincadeira, isso vai contra a palavra de Deus. Aquele que é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, deve ser afastado do fuxico. Algumas pessoas, quando estavam no mundo, eram fuxiqueiras de mão cheia, não é? E agora vieram para Deus e querem viver no fuxico, no meio do povo de Deus. Se afaste disso, porque é um pecado que pode te levar ao inferno se você não abandonar. Ok? Nós vamos aqui comentar os quarto pecado que pode levar para o inferno a sensualidade. Aquela pessoa que provoca sensualidade. Não é pecado ser bonito, não é pecado ser bonita, não é pecado a pessoa ser elegante. Ela é grande e diferente de sensual. A sensualidade é quando a pessoa se veste, é quando a pessoa provoca o pecado em outras pessoas. E Jesus já disse, se alguém olha para uma mulher e deseja ela, essa pessoa já cometeu prostituição. A Bíblia também já nos orienta que se uma pessoa conduz outra para o pecado, essa pessoa pecou também, essa pessoa é culpada da queda desse irmão. Então, é tanto o pecado pecar, como também provocar o pecado de outras pessoas. E nunca houve um tempo em que a sensualidade estivesse tanto no meio do povo de Deus como hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, a gente vê crente indo para os cultos vestidos como se fossem para boates, como se fosse para shows, como se fosse para festas mundanas. E aquela pessoa que já é fraca mesmo, vendo, cai, peca, deseja. E isso, meu irmão, vai contra a palavra de Deus. Aquela irmã que veste roupa colada, roupa sensual, que provoca o pecado em outras pessoas. Nós ainda vamos fazer um vídeo exclusivo sobre sensualidade. Se você aprova, coloca aqui nos comentários, tá bom? Missionário, faz um vídeo sobre sensualidade e coloque aqui também as suas sugestões sobre esse assunto, que nós vamos voltar em breve com um assunto sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha como a Bíblia fala que a mulher tem que se vestir. Quando fala que a mulher tem que se vestir com pudor, também está falando em relação ao homem, né? Que hoje em dia, muitos homens por aí vão para a igreja como se fossem participar de baladas mundanas com calças extremamente apertadas, né? E agindo de um modo sensual. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2 e 9 do mesmo modo que as mulheres se atraviem, ou seja, se vestem. Aí tem gente que tem a cara de pau de dizer não, Deus não quer saber de roupa. E o que é isso aqui, meu irmão? Então rasga isso de sua Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo as mulheres se atraviem, se vistam em traje honesto. Traje honesto é um traje que a pessoa está vestido, a pessoa está bonito, a pessoa está elegante, mas não está provocando pecado em ninguém, não está vestido de uma forma que faça com que alguém venha a cair, não. Com pudor, com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo, eu estou escrevendo isso aqui para que as mulheres se aprendam a se invertir. Naquele tempo já tinha esse problema, né? A mulher não vista de uma forma sensual, mas se vista como uma mulher que faz profissão de servir a Deus. Você, minha irmã, serve a Deus? Se vista como uma mulher que serve a Deus. Se vista como uma mulher que glorifica a Deus. Não se vista como uma mulher devassa do mundo. Você agora é uma mulher de Deus. Você agora também, meu irmão, é um homem de Deus. Amém? Ok, vamos falar agora sobre o quinto pecado que pode levar ao inferno. Porque um pecado costuma desencadear uma série de pecados, não é? É uma pessoa que comete um pecado aqui e ele não fica só por aqui. Aquele pecado, a tendência dele é fazer com que novos pecados apareçam. Quem cobiça, quem mente, quem fuxica, quem provoca sensualidade. O pecado costuma trazer outro pecado. Um abismo atrai outro abismo, como nós já falamos, não é? Um pequeno buraco em uma estrada, se ele não for tapado, daqui a uns dias a estrada vai estar só o ralo, não é verdade? Então, não é que você vá para o fogo do inferno por conta de um pecado desse que acabou com sua salvação. Não, mas é porque um pecado desse costuma desencadear uma série de pecados, claro, não é verdade? O quinto pecado que muita gente olha com bons olhos e acha que não tem nada a ver é o descomprometimento com o reino de Deus. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando daquele crente que trabalhava na obra de Deus, cooperava com a obra de Deus, mantia a obra de Deus, estava envolvido na obra de Deus, aí agora ele disse assim, rapaz, quer saber? Eu vou largar de mão. Pronto, vou ficar só em casa assistindo televisão, mexendo nas minhas redes sociais, vou congregar, mas eu não estou nem aí para a obra de Deus mais, eu não quero mais fazer a obra de Deus, vou deixar a obra de Deus aí para os outros fazerem. E até mesmo aquela pessoa que era esforçada na obra de Deus, mas agora faz de qualquer jeito. E está escrito em Jeremias 47, 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, fraudulentamente, de qualquer jeito, com fraude. Apenas essa parte A do verso. Então Deus é contra aquela pessoa que faz a obra dele de qualquer jeito, como também aquele que deixa de fazer, como aquele que pregava, que evangelizava, e agora não evangeliza mais, não anuncia mais Jesus Cristo, e isso é um pecado, meu irmão. E veja como Paulo tratava essa questão, como Paulo via a obra de Deus, olha a visão do homem de Deus, um homem que viveu retamente nessa terra, que foi um exemplo, ao ponto dele dizer, irmão, sejam meus imitadores, assim começou de Cristo. Paulo escreve aos corintios, na sua primeira carta, no capítulo 9, versículo 16, olha a visão de Paulo acerca da obra de Deus. Porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não anunciar o evangelho. O que Paulo está dizendo é, irmãos, vamos nos comprometer com a obra de Deus. Então, o descomprometimento com a obra de Deus é um pecado. E que se você é aquele crente que não coopera com nada na igreja, não está nem aí para o reino de Deus, você está pecando. Porque Deus te chamou para anunciar o nome dele. A Bíblia diz lá em Marcos 16 e 15, e de pregar, e o meu evangelho é toda criatura. Como é que eu amo esse Deus e não quero comunicar sobre ele para o povo. Então, se você vive dessa forma, você sente que o Espírito Santo está te incomodando, está te chamando. E eu tenho certeza que esse vídeo agora, Deus está usando essa palavra para falar com muita gente. Se você é essa pessoa, meu irmão, mude agora, porque Deus quer que você se levante. E ainda que você diga, não, missionário, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não toco, eu não sei fazer nada. Você sabe fazer alguma coisa. Deus sempre tem uma missão especial para aquele que aceita ele. Sabe qual era o meu primeiro trabalho na igreja? Fecha as janelas do templo. Eu já contei isso aqui no canal. Terminava o culto e eu me sentia bem em fazer pelo menos isso. Não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Mas sabia fechar as janelas do templo. Ajudava o porteiro, né? Se precisasse varrer o templo, eu varria. Se precisasse cuidar de uma criança que estava fazendo bagunça no culto, eu cuidava. Enfim, faça alguma coisa. Se sinta envolvido e se envolva na obra de Deus. Amém? Então esses são cinco pequenos pecados que podem desencadear uma série de pecados e que podem levar essa pessoa ao inferno. Podem fazer com que ela se afaste de Deus e se afastando de Deus, ninguém tem salvação. Não é verdade? Então mande esse vídeo para alguém. Conto com você. Conto com a sua ajuda. Vamos espalhar essa mensagem. Tá bom, meu irmão? Se não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like para esse vídeo ser promovido aqui dentro da plataforma. Tá bom? Eu sou o missionário Clayton Santos e você viu mais um vídeo aqui no canal Aprendendo na Palavra. Veja mais um vídeo que está aparecendo aqui. Tá bom? O vídeo de cima ou de baixo você pode estar vendo e continuar aqui conosco no nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo querendo Deus.